Olá, meu nome é Hugo Santarém e eu sou fotógrafo especializado em narrativas de relevância social. Eu vejo minha profissão como uma forma de criar empatia e conexão com os outros. Fui premiado com o International Photographer Awards, Monovision Awards e The Independent Photographer. E fui selecionado pela prestigiosa lista da revista Lourdes Archive. Também sou autor da ideia original do longa-metragem Pureza. Eu viajo o mundo fazendo retratos que empoderam seus protagonistas e suas culturas. O ambiente, as roupas, as marcas de expressão, tudo isso comunica algo. Fatos interessantes acontecem em todos os lugares o tempo inteiro. E muitas vezes esses registros trazem visibilidade a quem precisa contar as suas histórias. Nesse curso da Domestika você vai aprender a criar narrativas e mostrar diferentes perspectivas através das lentes da fotografia humanista. Como projeto final você irá realizar uma série baseada num personagem real. No meu caso será a Constance, uma refugiada de camarões na cidade de São Paulo. Primeiro eu explicarei o que é fotografia humanista e farei a introdução ao retrato e a linguagem documental. Em seguida eu falarei dos meus principais equipamentos e como eu trabalho com a iluminação natural e artificial. Daí definiremos o tema, o propósito e as necessidades do projeto, para depois eu planejar as fotos. O ensaio é a intersecção entre a visão do fotógrafo e o mundo fotografado por ele. Portanto é fundamental conhecer melhor seu fotografado e pesquisar seu contexto. E no dia do ensaio eu vou mostrar como colocar tudo em prática e lidar com imprevistos. E então veremos como organizar e editar eticamente esse material. Além disso, eu darei dicas sobre autorização de uso de imagem. Além de formas de apresentação e como participar de concursos e prêmios. Ao terminar o curso, você vai saber como extrair o melhor do seu modelo. E terá novas ferramentas para aprender mais sobre os outros e si mesmo. Para participar são necessários conhecimentos básicos de fotografia e de algum programa de tratamento de imagem. Um bom retrato é um olhar curioso sobre a humanidade. Descubra como traduzir histórias e culturas através das suas lentes. Descubra como traduzir histórias e culturas através das suas lentes.